E aí? Acabou? Puxa vida! Vem, Amini! É agora! Vamos chamar a turma! Yuhuuu! Tá na hora da foto, gente! Tá bom! Rápido, pessoal! Lá vamos nós! Água! Melhor rosa! E o melhor azul! Hora essa! Eu fiquei preso! Você acha que todos os vilões vão aparecer? Nem todos! Celebre os 100 anos da Disney com o novo curta original Era Uma Vez Um Estúdio! Atena, cuidado! 16 de outubro, no Disney Plus!